Salve, salve, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que tentou de tudo para resolver essa questão, mas não conseguiu, cara, eu tenho uma certeza. Esse vídeo é para você. Então, família, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Vamos à correção da questão do QIS. Galera que está chegando aqui pela primeira vez que não conhece o canal, para você ter acesso ao QIS, basta você entrar nas nossas redes sociais. Por quê? Todas as segundas e quartas, toda segunda e quarta, publicamos nas nossas redes sociais uma questãozinha que nós chamamos de QIS. Então, para você participar é muito simples. Siga-nos nas nossas redes sociais. É muito simples você participar. Basta seguir a gente. Legal? Facebook, fanpage Facebook e o nosso Instagram. Legal? Recadinho para os marinheiros de primeira viagem. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão, olho na tela e simbora, família. Vamos lá. Correção do QIS. Equações de primeiro grau. São probleminhas que envolvem equações do primeiro grau. Então, indo direto ao ponto. Está aí na telinha para você. Olha aí, família. Vamos lá. Indo direto ao ponto. Olha aí. Existe um número que somado com 4 ou multiplicado por 4 dá o mesmo resultado. Esse número é... Então, pessoal, esse número nós vamos chamar de X, tá? Quando você não sabe, você chama de X. Esse número. Existe um número. Por qual número? A gente vai chamar sempre de X. Esse é o start. Agora, vamos traduzir do português para matemática. Em outras palavras, vamos equacionar a parada. Olha aí. Somando 4 ou multiplicando por 4 dá o mesmo resultado. O que ele está querendo dizer para a gente? que X mais 4, somando 4, X mais 4, é igual a 4 vezes X. É isso que ele está dizendo para a gente. Passando para a linguagem matemática, seria isso. Somando 4 ou multiplicando por 4 dá o mesmo resultado. Em outras palavras, X mais 4 tem que ser igual a quanto? A 4X. Aí, família, tudo lindo. Tudo lindo. Tieteteca. Letra de um lado, número do outro. Ficaríamos aqui com o seguinte, ó. Inimigo tentando agir aqui na nossa correção. Vamos lá. Olha aí. X menos 4X é igual a menos 4. Sabemos que quando o número passa para o outro lado, troca de sinal, né? Passou para o outro lado, troca de sinal. Então, vamos lá. X menos 4X. Isso aí vai dar menos 3X. Isso é igual a menos 4. Quando a variável está negativa, tem que multiplicar por menos 1. Então, eu vou multiplicar aqui toda a expressão por menos 1. Então, ficaríamos aqui com 3X igual a 4. X é igual a 4 terços. Então, esse número seria 4 terços, gabarito, letra A, D, aprovado no meu concurso. Legal? Então, pessoal, mais um quis para a conta. Quebramos aí a questão. Espero de coração ter ajudado. E chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Tá perdidão no baile. Quer trocar uma ideia? Cara, vai lá no meu Instagram. Vai lá que a gente bate um papinho, que a gente troca uma ideia. Muito fácil. Meu Instagram é arroba marcão mpp. Tio Marcos, eu não tenho Instagram. Eu não tenho Instagram. Como é que eu faço? Aí fica difícil. Eu também não gosto, cara, de redes sociais. Sendo sincero para vocês. Mas eu preciso por causa do meu trabalho. Até o Renato fica me zoando. É o único cara que trabalha com internet e não gosta dessa coisa de Instagram, de redes sociais. Eu não gosto muito disso. Sendo sincero. Mas vamos dizer assim, para quem não gosta, é um mal necessário. Você tem que se atualizar ao momento. Hoje em dia é tudo voltado para tecnologia, redes sociais. Então a gente tem que, infelizmente, se adaptar a isso daí. Então se você não tem, cara, faça um Instagram, faça um Facebook. Porque é necessário para você se conectar com o mundo. Para você ter acesso às coisas. Legal? Então, dica aí do tio Marcos. Super entendo, mas a gente precisa. É necessário no mundo de hoje em dia. E, para finalizar, vamos lá. Entre para o nosso grupo VIP. Entre para o nosso grupo VIP da PM São Paulo. Tá legal? Por quê? No grupo VIP, você terá acesso aos resumos das aulas. Por exemplo, ontem rolou uma aula para a PM São Paulo. Específica para a PM São Paulo. Então, no grupo, nós publicamos o resumo da aula. Com todas as nossas anotações. E lá também você pode ter um contato com a gente. De repente você tem interesse em um curso da PM ou em outro curso. E você, através do WhatsApp, pode ter esse contato com a gente. Então, é mais uma porta aí, mais um canal que a gente tem aí de contato. Para ficar mais próximo. Então, entre aí para o nosso grupo da VIP da PM São Paulo. Se você tem interesse de comprar o curso, de estudar com a gente, você pode mandar lá a sua mensagem que rapidamente vamos entrar em contato com você. Legal? De repente você não decidiu agora, mas lá na frente você põe. Não, quero estudar com esses caras. Então, o WhatsApp é o nosso canal, é o nosso contato. Legal? E hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado. Uma live. Uma live aqui no canal. Um aulão ao vivo. Para você ficar aí de cara para o gol. Cinco assuntos da matemática. Os principais assuntos. Os cinco principais assuntos cobrados em prova. Quando se fala em matemática. E você não pode ficar de fora. Então, hoje, faz aí o seu lembreio, o seu agendamento. Às 20 horas, teremos um encontro marcado. Então, recadinho dado. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Cara, deixe o comentário aí no vídeo se você curtiu a correção. E, cara, vem estudar com a gente. Porque matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.